A velha foi chegando Eu pensei comigo mesmo, tenho muito pra contar Eu sou criador e o grande, mas moro no Paraná A velha me agarrou e agora não me larga A velha se grudou no meu chapéu de abalarga A velha se grudou no meu chapéu de abalarga Uma mocinha moderna queria dançar um pé Mas ela se apavorou no tamanho do meu chapéu Curiado, não te assuste nem fique apavorada Eu falei na vida dela, neguinha, mãe de garçalha A velha me agarrou e agora não me larga A velha se grudou no meu chapéu de abalarga A velha se grudou no meu chapéu de abalarga Nós, Piazitos e Ouro, também estamos no programa Encontro com o Serrano da Querida A velha foi se abrindo no jeitão de gostoscona Vem falando desse jeito, cheguei aqui de carona De busona, foi se atirando por cima Igual a fotranga e a redomona Eu gostei do teu chapéu e do tu boca e da tua cordona A velha me agarrou e agora não me larga A velha se grudou no meu chapéu de abalarga A velha se grudou no meu chapéu de abalarga Mas a velha me agarrou e agora não me larga Mas tu vai estragar o meu chapéu de abalarga A velha é minha garom e agora não me larga A velha cirudona, deixa a canha, vai largar